O Grêmio vem para o ataque mais uma vez, o Bessari protege, se apresentou ali o Robertson, para o Júlio Orbiçosa, cara a cara com o goleiro, a chance do Grêmio, sai o goleiro, o Júlio Orbiçosa e a rede... GOOOOOOOL! 10 minutos de jogo, segundo tempo, Júlio Orbiçosa! Cara a cara com o Bruno Grassi, ele protegeu, esperou a saída do goleiro e chutou na saída de Bruno Grassi, para abrir o placar do estádio Colosso da Lagoa, Júnior Orbiçosa, primeiro gol dele no Campeonato Gaúcho, na quarta finalização do Júnior, o Grêmio sai na frente, Ipiranga 0, Grêmio 1. O zagueiro Matheus prometeu chutar, dali, de longe, bola rolada para ele, no pé esquerdo, Matheus e a rede! GOOOOOOOL! 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 39 minutos, segundo tempo, o zagueirão Matheus falou, eu vou chutar a falta! A bola foi rolada para ele, ele enfiou o pé esquerdo na bola, para marcar o primeiro gol dele, Matheus, no Campeonato Gaúcho. Um golaço de Matheus, o Ipiranga empata o jogo em Eregim, Matheus, Ipiranga 1, Grêmio também 1. Como é que vai pegar um chute desse hein Batista? Impressionante! Música Música Música